Fala, fala galerinha! E aí, eu sou a... Eu sou a Marberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com o Book Hall de Dezembro. Dezembro, como é mês de Natal, é mês de presente, de coisas boas, de alegria, de felicidade. E por causa disso, nós temos muitas aquisições legais para mostrar. Presentes, muitos negócios e muitas alegrias. Vamos ao que interessa. Como eu já disse, no meio do ano eu estava viajando, eu passei dois meses fora. E eu estava andando para uma loja em Portugal, enquanto eu vi este livro aqui, mais conhecido em português do Brasil, como Eu Te Darei o Sol. Essa capa imita a original e é cinco vezes mais bonita que a brasileira. Não apenas uma com cinco vezes. E aí, não comprei na época, me arrependi, só que minha tia estava em Portugal e eu pedi para ela trazer para mim. Estou super ansiosa para lê-la, gritona, e vamos ver. Dentro desta maravilha aqui, veio este marcador personalizado pelo meu primo, Arthur, que mora no Porto. Sério, muito amor por esse marcador. Ele é um detalhe de um elefante, né? Em homenagem ao canal. Meu primo, ele é... Show, fera. Sensacional. Ele desenha muito, é um negócio assim, fora do sério. O detalhe do desenho é incrível. E veio dentro do livro, ele mandou para mim. Eu adorei. Os meus marcadores preferidos, desde já. Minha primeira aquisição de dezembro não foi uma aquisição, mas foi um livro doado por Carol. Eu vou entrar mais em detalhes, acho que ainda este mês eu falo um pouco mais sobre esse livro. Esse é o Imagens e Itinerários de Paris, por Américo de Oliveira Costa, com imagens de Carol Queiroz. Todas as fotografias daqui são dela, gente. Vocês não sabem o que estão perdendo com essas maravilhas. Em breve, mais informações sobre esse livro. Outro livro que minha tia trouxe foi As Intermitências da Morte. Ela comprou, só que ela percebeu que ela já tinha, porque foi uma reedição, na verdade. E ela acabou me dando. E eu já tinha, então eu dei R$0,09. É, e agora eu também tenho um na versão em português. Esse aqui foi presente de meus amigos meninos, Rafa e Paulinha, que eu já comentei aqui. E esse foi presente da minha tia, então... Tá tudo em família aqui, parece. Eu buguei aqui, porque eu disse que a versão é em português. Só que as duas são em português. É, exatamente. Só que esse é português do Brasil e esse é português original de Portugal. Como eu já comentei no VIPs, Arthur também me enviou Contos de Cães e Maus Lobos, de Walter Ogumain. Eu ainda não conheço esse autor, mas essa edição, como eu já comentei, é, tipo, sensacional. E eu estou ansiosa para conhecê-lo. Em uma das minhas passagens pelo shopping, em frente a essa live, eu entrei e não saí de lá de mãos vazias. Na verdade, eu comprei Contos de Suspense e Terror, de Edgar Allan Poe. Que eu tava querendo muito algum livro do autor, na verdade. Eu queria esse livro para a Semana do Ouro, só que parece que não deu certo, eu só comprei em dezembro. Mas aqui estamos, com essa versão boa e capa dura, com essa jacket, aquele super simplesinho aqui. Foi muito bonito, e é show de bola. E na mesma compra, como se não bastasse um livro, eu comprei dois livros. Comprei também Og e Eu, de RJ Palacio, ou RJ Palacio, como nós conhecemos. Esta maravilhosa pessoa que escreveu Extraordinário, e agora escreveu esses contos aqui sobre o mundo de Og, esta pessoa ótima. Então, Og e Eu também, foi uma das requisições de dezembro. Como eu já falei no Vips, eu também pedi a minha tia para trazer o Príncipezinho nessa edição maravilhosa. Nós dois temos. É! Mais um para a relação, eu já tenho um em cinco, de Pequeno Príncipe. Mas estamos aí. Esse é diferente porque ele é uma edição comentada, então também está previsto aí para as próximas leituras. O próximo livro também está entre as minhas compras de livros de vias físicas, e é o Dance Dance Dance, de Haruki Murakami. Ou Dance Dance Dance, ou enfim, Dance Dance Dance. Eu estava querendo algum livro diferente, algum livro que não fosse tão conhecido das pessoas, e pedi uma indicação dos vendedores, o Yuri, que foi muito legal, e me recomendou vários livros. E eu acabei escolhendo esse porque tem umas referências bem bacanas a músicas e a cultura pop, então parece ser bem legal. Vamos ver no que é que vai dar. O último presente do mês foi A Bela História, de O Príncipezinho, que é outra edição do Pequeno Príncipe. Ele foi enviado pela minha prima, Renata, que assim que soube que eu queria o Príncipezinho, me enviou esse também. Que é uma edição que também tem o livro do Pequeno Príncipe, mas antes ele fala um pouco sobre o histórico editorial do livro. Bem interessante. E depois ele traz algumas curiosidades e arquivos inéditos, digamos assim. Então, super interessante. Algumas interpretações sobre o livro, muito massa. E também estou ansiosa para ler o Renata e, inclusive, falar todos os presentes, adorando os presentes, a letra de Leandro e todo mundo, ó. Muitos presentes, às vezes. A gente vai levar pra minha família. E como presente de Natal, eu ganhei, e Carol, como vocês já devem ter visto no Vips, é esse de J.J. Abrams e Doug Dorst. É um livro que é muito bonito. Quem quiser ver o que tem dentro, clica aqui no card do Vips. E eu não tenho nem palavras. É um livro maravilhoso. Eu vou ter que tirar essa pra, né? O bicho é bonito, viu? Meu Deus do céu. Estou mostrando as costas, né? Aquela, aqueles. Não sabe nem mostrar o livro. Maravilha. Como vocês também já viram no unboxing surpresa que a gente fez semana passada. Yeee! Ganhei de Naube e Alex, de presente. Essa maravilha que já começou a ser lido, inclusive por nós dois. Enfim, muita gente já conhece. São os instrumentos mortais. O unboxing com seis livros. E uma maravilha, né? Essa versão maravilhosa holográfica. E foi uma grande aquisição e presente de dezembro. Também já foi comentado aqui que eu tinha uns desejos aí, né? Então chegou, há poucos dias, uma pergunta por dia. Essa edição maravilhosa da Intrínseca. Esse livro que eu achei muito massa, que eu já queria desde a edição original. E fiquei muito feliz. E tanto por terem produzido, como pela edição, que tá muito bonitinha. O livro é bem pequenininho. Minha mão já é pequena, né? Então, o livro é bem pequena. Tem esse corte em dourado maravilhoso. E ele faz uma pergunta por dia durante cinco anos. Então, é bem interessante a proposta. É do tipo de coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito de escrever em diários. E essas coisas eu achei massa. Agora é hora que eu vou dormir, porque... Tem uma coisinha pra mostrar. Uma pequena compra que fizemos aqui, resolvemos em um dia de sol. Fazer eu e meu irmão uma compra no submarino, porque os livros estavam com preços bons. Assim, aquela coisa, né? Porque o frete pra cá foi 80 reais, tipo assim. Mas os preços estavam muito bons, então eu comprei bastante livros que serão mostrados pra galera. Como eu já mostrei no unboxing, eu vou só dar uma passada por eles, uma passeada. E os livros são Os Senhores dos Dinossauros, de Vitor Milan, Golem e o Gênio, de Helen Wecker. O Espada cheia de carvão, volumes 1 e 2. Todos os livros ainda estão, ó, embalados, porque eu gosto de eles embalarem só quando eu vou ler. Não tá errado nisso. E a trilogia dos Espinhos, Prince of Thorns, King of Thorns e Impero of Thorns. Na verdade, só foi uma compra, tipo compra da Darkside, né? A gente comprou a Darkside e tá mostrando os livros aqui. Porque são todos dela. E acabou. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros, nossas aquisições de dezembro. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que achou. E se você recomenda que a gente leia algum desses primeiro ou não. Dá uma like aí pra gente saber como é que a gente vai organizar aqui essas leituras. Deixa aquele seu joinha, show de bola aqui embaixo. Fica aqui nas redes sociais, galera. Aqui, ó. E não esqueça de se inscrever no canal, principalmente se for a primeira vez que tá vendo os nossos vídeos. Valeu! Valeu! Gente, eu não gostei pra ela não dar, não. Olha, abriu. Por que que abriu? Meu bolso.